Olá, sejam muito bem-vindos a mais um imóvel apresentado aqui pelo Tiago Maciel, corretor hoje estamos conhecendo aqui um apartamento que fica no Espacio Santos Dumont é um condomínio, prédio feito pela MRV fica aqui no bairro Jardim Flamboiã, a região do Jardim da Grande, a próxima Embraer aqui nós estamos vendo a portaria do prédio, tem bastante área verde os apartamentos da MRV é bem legal, a área comum com bastante verde, planta tem aqui uma churrasqueira aqui do lado, sol da manhã, a gente está filmando aqui de manhãzinha solzinho está dando as caras ali agora, estou olhando aqui a área de serviço que é integrada aqui junto com a cozinha cozinha está com os armários aqui gabinete, gabinete bem bonito, bem moderno a cor bancada em granito e mais esses armários aqui aéreo em cima aqui aqui já está com a pastilha decorativa legal o apartamento fica no terceiro pavimento segundo andar, são dois lances de escada tem o térreo primeiro e esse pavimento aqui onde nós estamos documentação toda em dia, toda regular receita e financiamento bancário saque do fundo de garantia cozinha aqui já com abertura, estilo americano da integração aqui nos ambientes apartamento bem claro ventilado isso aqui é um acabamento, decoração em gesso o proprietário fez, o vendedor, ficou bem legal, bem bonito talvez depois é colocar uma cor, para dar uma destacada apesar de que do lado de cá ele já fez um cimento queimado ali também que destacou e combinou lá com a cozinha então a sala, piso frio, piso cerâmico aqui a vista, o apartamento fica bem próximo ali da portaria as palmeiras aqui, bem gostoso bem bem aconchegante o ambiente apartamento de dois quartos com um banheiro social está disponível para compra no momento já está aí vazio a chave está conosco na imobiliária tiver interesse em visitar bem tranquilo, bem fácil aqui o primeiro dormitório piso cerâmico branquinho tem aqui já telinha nas janelas se você está vendo esse vídeo aí tem algum imóvel para vender ou para alugar e queira que a gente trabalhe, auxilie na divulgação quer ver o seu imóvel aqui no canal só entre em contato conosco viu gente banheiro social já com box de vidro ali já também com espelho aqui gabinete também planejado né bem legal e o segundo e último dormitório esse maior por conta que não tem o corredor né acaba ganhando espaço apartamento tem uma vaga de garagem a região aqui do Flamboyant para quem não conhece fica perto da Embraer a Avenida dos Astronautas né aqui no Jardim na Grande bem fácil acesso a Dutra a Via Cambuí tá uma graça o apartamento só trazer a sua mudança beleza sou Thiago Maciel coletor da imobiliária Invera somos aqui do Vista Verdes na Zona Leste São José dos Campos quem gostou do vídeo curte, compartilha se inscreve no canal para receber as notificações e até o próximo imóvel tchau pessoal obrigado tchau 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 tchau